Esse é o nosso herói Olha 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 a cara Passarinho 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 Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por eu estar aqui na Elgin e ser o orgulho de quem foi mendigo Eu estava na rodovia com saco nas costas e cinco cachorros Passou um carro preto e parou e disse assim O senhor crê em Deus? Eu olhei no ovo e falei Que conversa mais estranha O sol quente desse aqui perguntar se eu acredito em Deus Eu respondi sim Ele me disse Então entra numa cinzinha Deixa Deus falar contigo Então eu entrei depois de três meses nessa cinzinha Estava tocando rosa de sarão Deus disse pra mim claramente Eu estava no banco sentado da igreja Ele disse Hoje eu vou deixar as noventa e nove Eu vou falar com uma desgarrada que entrou aqui dentro Você lembra de mim Quando eu mandei um dos meus Falar com você na rodovia E eu disse Esse homem está falando comigo Ele não me conhece E eu lembro da rodovia Após aquele saco seu que está lá fora É uma casa que eu vou te dar E aqueles cinco cachorros É cinco filhos que eu vou te dar Eu sou o seu Deus Fique em paz E eu fui embora pra minha casa Aquilo que é a rua Eu não tinha casa E fiquei debaixo de um pontilhão Pensando Como que eu vou ganhar uma casa Como que eu vou ter cinco filhos Eu não tenho nem família Mas Deus é tudo pode Ele me deu duas fazendas Eu moro no centro de Suzano Em dois mil metros quadrados E hoje eu estou aqui na Eujim Um ex-mentindo Se orgulhando E agradecendo a Deus Por estar aqui com vocês Eu agradeço a Deus por tudo Só o nome dele Seja eternamente louvado Amém Amém E o nome do Espírito Amém Professor Deus te ilumina Na minha humilde oração Eu lembrarei de você Assina lá Assina lá Se me deixe pra cá O nome do pai Se aô Se aô Sérgio Roberto A calcula Não